O Sistema Golfinho de Comunicação completou 41 anos em 2023, e neste dia 17 de agosto, mais uma data especial. O funcionário mais antigo, José Antônio de Lima, completa 40 anos de sistema. José Antônio, como é carinhosamente chamado, é noroense nascido e criado na ilha, e o que não falta é história para contar nesses 40 anos. O Sistema Golfinho foi o primeiro trabalho de carteira assinada de José Antônio, ainda quando era Rádio Brás. Ele já foi operador, cinegrafista, editor de imagens, técnico, participou filmando a travessia Recife, Fernando de Noronha, Refeno, e passou por várias gerações da TV Golfinho, sempre com um sorriso no rosto. Por estar sempre atrás das câmeras, momentos de entrevistas são raros, mas não impossíveis. Depois de tanto tempo, o carinho pela TV continua o mesmo, e quem diz isso são as pessoas que conviveram com ele todos esses anos, seja na TV ou fora dela. Até hoje mesmo, na função como técnico, ele pega e fica cuidando do amor xerifado, ele pega e tenta fazer o inventário das coisas, fica de olho na situação do equipamento, na antena, sempre tomando cuidado para estar tudo funcionando certinho, para que tudo ocorresse da forma correta, seja na parte da TV, seja na parte da rádio. Então, dedicação. Realmente, ele tem uma parte muito grande ali. Se você falar da TV Golfinho, não lembrar de José Antônio, não existe TV Golfinho, entendeu? Ele é uma pessoa maravilhosa e tem uma importância muito grande ali no sistema. José Antônio, para mim, é a TV Golfinho. Ele é a representação do amor e do cuidado e da dedicação, é um sistema de comunicação, tanto a TV quanto o rádio, uma pessoa que sempre se dedicou e lutou para que a TV não morresse. Prestativo, colaborador e adora uma boa prosa. Essa é uma pequena homenagem que o sistema Golfinho de comunicação faz ao funcionário mais antigo e que sente tanto orgulho do lugar onde resolveu estar.